Você tem aquele cliente que desmarca em cima da hora ou pior, nem aparece? Você fica lá naquele tempo putaço, sem fazer nada, porque o bendito não foi capaz de fazer uma ligação ou te mandar uma mensagem com antecedência avisando que não iria? Então fica aqui comigo que eu vou trazer uma solução para esse seu desafio. Roda a vinheta! Olá, seja muito bem-vindo no canal do Criadores. Eu sou a Dani Venance, tenho salão de beleza desde 1999. Desde aquela época eu tenho clientes que marcam e não aparecem. Hoje, graças à nossa técnica, a gente foi baixando muito esse percentual de clientes. Além de ter salão desde 1999, com duas unidades em Floripa e uma barbearia também, eu fiz toda uma trajetória acadêmica, graduação, mestrado e doutorado em administração, sempre pesquisando o nosso mercado, que é o mercado da beleza. Desde 2015 que eu dou aula de gestão para a nossa área, eu tenho uma agenda de cursos presenciais e online, está lá no meu Instagram. Me segue lá e acompanha toda a agenda para você não ficar por fora da oportunidade de estudar. Mas tem muitos vídeos aqui no canal, gratuitos. Esse aqui é o maior e melhor canal de gestão para a área da beleza que a gente tem no Brasil. Então aproveita e se você está aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, deixe seu comentário que ele é muito importante para a nossa motivação. Vamos falar sobre esse cliente vacilão, porque um cliente que marca um horário e não aparece, poxa, é da gente ficar muito chateado, né? Mas faz parte, né? Se a gente for perguntar aqui para as pessoas que trabalham com horário marcado, isso tende a acontecer principalmente se a gente não colocar limites, não fizer o que eu vou passar aqui para você. Mas já comenta aqui para mim, você sofre muito desse problema? Qual a estratégia que você utiliza? Já coloca aqui nos comentários que você pode ajudar outras pessoas a se livrarem desse problema. Então vamos lá, vou te dar cinco dicas de como minimizar esse problema. Primeira dica é, na hora de fazer o agendamento, já envie um comunicado para o cliente. Olha, em caso aconteça algum imprevisto que você tenha que desmarcar, por favor, faça isso com 24 horas de antecedência. Esse tipo de mensagem já vai educando o seu cliente. A segunda estratégia que eu utilizo aqui no meu salão é fazer a confirmação dos horários no dia anterior. Então, né, os clientes que serão atendidos amanhã, eu entro em contato hoje via WhatsApp confirmando. Dani, você tem um horário amanhã às duas horas para fazer a unha, posso confirmar seu horário? Se você fizer isso, já vai diminuir ali para ir muito o seu percentual de bolos na agenda. A terceira estratégia é a cobrança antecipada. Mas, ela é um sonho de muitas empresas, de muitos salões de beleza, mas isso precisa constar num contrato. E nem todo serviço você pode cobrar antecipado. Por exemplo, né, se você trabalha com noivas, você pode fazer um contrato para a noiva, porque você vai fechar sua agenda lá no sábado para atender a noiva. E, nesse contrato, constar que a noiva vai pagar antecipado 30%, por exemplo. E que, em caso ela desmarque com menos de uma semana com antecedência, esse 30% fica para a empresa. Mas, precisa constar em contrato. Muita gente me pergunta lá no Instagram, Dani, eu posso cobrar da cliente que não veio no salão? Não, Deus, por favor, não! Não! Que marcou e não compareceu? Você poderia cobrar, se você já tivesse cobrado uma taxa antecipada, e se isso constasse num contrato, tá? Precisa ter lá um contrato com as regras, quanto tempo a pessoa tem para desmarcar. Então, não é só assim, ah, vou cobrar da cliente e deu. Precisa constar em contrato. E, aqui entre nós, né, serviço como mão, como escova, tratamento, é difícil a gente querer cobrar antecipado. Tem alunos meus que fazem, que trabalham com mechas, que trabalham com ruivas, acabam cobrando um percentual antecipado, mas são poucos os alunos. Mas, no entanto, mesmo cobrando antecipado, eles fazem esse contrato para deixar bem claro. Do período que a pessoa tem para cancelar, se ela não cancelar, o quanto que ela vai pagar do percentual do serviço. Mas, não é muito usual, já vou compartilhando aqui com vocês. A quarta estratégia é a venda de pacote. Quando o cliente compra um pacote de mão, por exemplo, ele está pagando ali quatro mãos antecipadas. Você e a sua manicure podem educar o cliente. Olha, você tem quatro mãos pagas. Vamos deixar marcado para todas as quintas-feiras, às cinco da tarde? Aí, deixa lá marcado, todas as quintas-feiras, às cinco da tarde. Avisa para o seu cliente, faz um contrato, mesmo que seja via WhatsApp. Se você não comparecer e não avisar com 24 horas de antecedência, a sessão vai ser paga como feita. E aí, é claro que vai ter sessões, né? A pessoa nunca desmarcou na vida. Aí, um dia lá no ano, ela esqueceu. Talvez você entre em um acordo com esse cliente de não dar baixa no pacote. Mas é uma prática também super feita em clínicas de estéticas, nos tratamentos de terapia capilar também, quando o cliente compra um pacote. de estipular uma data e regras com relação à desmarcação desse horário pré-reservado. Quinta e última dica. Fiz tudo isso, Dani. Eu avisei na hora de marcar para o cliente que ele, se ele for desmarcar, avisar com antecedência. Eu confirmei a agenda e ele disse que vinha e mesmo assim, poxa, na hora H, ele não apareceu. O que você vai fazer então? Você vai conversar com esse cliente. Cara a cara, respire fundo, arranje coragem para conversar com o cliente. Por quê? É a sua agenda, é a sua renda, é a sua profissão. Se você não tiver respeito por si mesmo, imagina o cliente, né? Então vá lá, com muita humildade, mas com muita seriedade, com muito carinho, mas comunique. Dani, olha só, é a terceira vez que você marca comigo e não aparece? Ou é a terceira vez que você marca e chega muito atrasada? Eu trabalho com horário marcado, quando tu atrasa eu tenho que atrasar outros clientes? Eu gostaria de viver contigo uma forma disso não acontecer mais. Eu adoro te atender, mas isso não pode mais acontecer porque prejudica muito o andamento aqui do meu serviço e atrapalha na qualidade do serviço que inclusive eu quero te entregar. Então comunica. Quando a gente impõe limites, o cliente tende a... O cliente não, né? As pessoas tendem a se colocar no lugar da gente, se colocar no lugar delas também e acaba que resolve essa situação. E assim, se mesmo fazendo tudo isso, o cliente ainda continua atrasando, fala para ele que não tem mais horário. Tenta, evita de marcar esse cliente na sua agenda. Porque senão, né? É prejuízo na certa. E de novo, se você não se respeita, o cliente também não vai te respeitar. Fez sentido essas dicas para você? Tem alguma outra coisa que você faz, coloca aí como regra na sua empresa e que eu não compartilhei nessa aula? Compartilha aqui porque pode ajudar muita gente. Se você gostou dessa aula, deixa sua curtida, deixa o seu comentário. Compartilha essa aula com um grupo lá no salão, porque mais pessoas têm que aprender a se empoderar com relação ao cliente, né? Impor limites. Fazer essa aula chegar para outras pessoas do mercado da beleza. Te espero na próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho